Impossível Impossível É pra quem não tem um sonho E não crê que pela fé Tudo é capaz Inalcançável É pra quem não tem o dom De transformar desejo em ponte Pra chegar Diga pra vida, eu sou mais eu Diga pro alvo, aí vou eu Flecha veloz nas mãos de Deus Vá em frente, o mundo é seu Pois é a fé que faz o herói Olha pra dentro de você Só realiza quem constrói E a gente nasce pra vencer Imbatível É quem faz de cada luta Um degrau pra fortalezas alcançar Invencível É quem nem pensa em desistir Faz dos espinhos trampolins Pra chegar lá Diga pra vida, eu sou mais eu Diga pro alvo, aí vou eu Flecha veloz nas mãos de Deus Vá em frente, vai em frente Vá em frente, o mundo é seu Pois é a fé que faz o herói Olha pra dentro de você Só realiza quem constrói E a gente nasce pra vencer E a gente nasce pra vencer O fórdio é seu O fórdio é seu O fórdio é sim O fórdio é seu O fórdio é seu O fórdio é seu O fórdio é seu O teu lugar Seja a flecha que vai A um lugar Ao sol Diga pra vida, eu sou mais eu Diga pro alvo, aí vou eu Flecha veloz nas mãos de Deus Vá em frente, o mundo é seu Pois é a fé que faz o herói Olha pra dentro de você Só realiza quem constrói E a gente nasce pra vencer